Oi, povo! Tudo bem com vocês, meus amores? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus! Vídeo rapidinho aqui hoje, pra mostrar o que eu tenho disponível aqui dos tapetes a 30 reais, tá, meus amores? Ó, são tapetes com as medidas em média, de 65 por 45 até 70 centímetros de comprimento ou 50 de largura, tá bom? Tem tapetes aqui, que são sobras daquelas produções que eu fiz aí em janeiro, que eu fiz com 70, 72 centímetros, né? Que a cliente levou um só, ficou o outro aqui de lado, e assim por diante. Tá tudo a 30 reais a unidade, tá, meus amores? Eu tenho alguns aqui, ó, aqui deve ter em média de uns 15, 20 tapetes, não contei ainda, mas quem chegar primeiro leva, tá bom? Então, bora lá! O primeiro, essa combinação aqui, ó, lindíssima, de amarelo com mostarda, tá bom? Eu tenho o parzinho dele, deixa eu ir tirando aqui de cima pra vocês verem os outros. Tem esse vermelho aqui, ó, vermelho com rosê, também tem o parzinho. Tem esse bordô aqui, ó, cru com bordô, que tá lindíssimo também, ó, tem o parzinho. Envio pra todo o Brasil, viu, gente? Quem tiver interessado aí, chama, o telefone tá passando aí na telinha de vocês. Tem esse terracota aqui, ó, com os tons terrosos também, que tá maravilhoso de lindo. Bem sóbrio, né? Mais um parzinho de amarelo aí, ó, parzinho não, parzão, né? Que esse daqui é dos tapetão, de 70 a 72 centímetros de comprimento. Tem esse preto aqui, ó, com detalhe vermelho ali nas flores, né? Pra os clientes que tem, que gostam de preto com vermelho. Tem esse aqui, gente, ele é o único que eu tenho no fio 8, ó. Ele tem um ótimo caimento, assenta bem no chão, tá bom? Tem esse azul aqui, agora começa os filhos únicos de mãe solteira. Aí, pra vocês, não tá aparecendo muito bem a tonalidade do azul, mas ele é tão azul bem bonito, viu, gente? Só tem ele, foi embora o parzinho dele. Esse aqui também só tem esse, foi embora. Esse aqui é o filho único também, foi embora o companheiro. Esse aqui foi embora o companheiro. E esse aqui é dos mesmos desses aqui, gente, ó. Mas eu deixei ele sozinho aqui, mas se a gente quiser comprar o trio, tem o trio. Então, é isso, gente, 30 reais cada tapete, envio pra todo o Brasil através do Super Frete, que é um aplicativo de... Que dá desconto no frete, tá? Só me passar o seu CEP aí, chama aí no WhatsApp, que eu calculo o preço, o frete pra você, tá jóia? Um quilo, normalmente, vai três tapetes, tá bom? Então, a partir de um quilo aí, você já consegue levar três tapetão desse aqui e deixar sua casa linda, maravilhosa, toda decorada. Meus amores, tô repondo todo mundo aí, jogando de qualquer jeito, só pra poder finalizar o vídeo. Mas é isso, gente. Aguarda aí vocês, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!